A Dark In Plane de Philip Reeve Hoje falaremos do último livro da quadrologia de Philip Reeve, Mortal Engines. A Dark In Plane foi o livro que encerrou a épica saga de Philip Reeve em um mundo steampunk pós-apocalíptico depois da Guerra dos 60 segundos, em que o mundo foi devastado e pouquíssimas cidades restaram. E que anos depois Londres iria ser como uma cidade imóvel, ou seja, uma cidade construída em cima de uma plataforma gigante e então outras cidades iriam ser o mesmo para competir por recursos, matéria-prima, petróleo e tal e também para conquistar outras cidades e povos. Faz alguns anos que eu gravei o primeiro vídeo em que eu falava dos três livros do Motor Engines em um único vídeo aí eu mudei o formato para fazer só um livro por vídeo e, meu Deus, esse formato é muito melhor. E agora eu vou falar desse livro aqui que nem foi publicado no Brasil. Eu comprei esse livro online, não, assim parece que eu comprei nem porquê. Eu comprei esse livro pela internet e tal. E ainda bem que meu inglês está afiado porque o livro está em inglês, né? Porque o Philip Reed é britânico, como eu só disse antes. E bem, o que podemos falar desse livro? Bom, após o último livro, lembremos que Tom Nesswood e a Esther conseguiram rescatar sua filha, Rain. Mas, a Esther decidiu ficar para trás na companhia do Stalker. A Stalker Fang foi gravemente ferida após um inabolante plano de Onnozelo. E, senão, Naka assumiu a liderança da Tempestade Verde. E, como estamos agora? Bem, o jovem Tio Nogni voltou para casa na África. Rain está com seu pai, que descobriu que por causa do tiro que tomou de Penhorau no segundo livro, ele não tem muito tempo de vida. E ele sente muita falta de Esther, que está vivendo com o Stalker. Embora não seça mil maravilhas como os dois pensavam que seria. E a Stalker Fang está sendo reconstruída por Fiskake, que é movido por vingança após ter sido deixado para trás em Brighton por Tom e Esther. Bom, na verdade, foi só pela Esther. Mas, né, os dois estão no assunto, então, os dois abandonaram ele. E, assim diz, a Onnozelo está noiva do General Naka. E, nessa história milabolante, épica, grandiosa, veremos vários dos personagens anteriores de volta, e como cada um irá desempenhar algum papel nessa trama incrível que festa a saca com um salve de ouro. O final é... O final é... A gente sabe, sabe, né? O Philip... Não sei se vocês sabem, mas... Quem lê não sabe que o Philip Reeve... Ele é um autor que... Não tem medo de fazer seus personagens sofrem, de fazer seus leitores sofrem. É um final muito bom. É um final muito digno, grande, como deveria ser. É emocionante. E, como... E... E, bem... Assim como não podemos esperar um final feliz ou um final triste, assim... Os personagens também... Eles... Podem até nos parecer bons. Mas... As circunstâncias podem levá-los a fazerem coisas ruins. E, às vezes, eles cometem... Atos... Condenáveis. Sem mesmo saberem disso. E é por isso que essa história é tão catifante. Não só pelo... Mundo que nos mostra. Mas também... Pelos seus personagens. E como eles agem dentro desse mundo. E... É incrível. E eu fico muito feliz que... Este ano vai ser lançado... O primeiro filme de Motor Angels. Que, se Deus quiser, vai ser muito bom. Vai ser um sucesso. E mais pessoas vão poder conhecer este universo. E também... Esse autor, Philip Reeve. Que merece... Muito mais destaque e tal. Ele é muito famoso... Na Inglaterra, Estados Unidos. Mas... Muita... Ahn... Ele merece ter só um trabalho mais reconhecido... Muito afora. Assim como... Leitores merecem conhecer o trabalho dele. Ele... Ele...